Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você esteja vendo esse vídeo Para mim é aqui um bom dia, estou descendo agora para o café da manhã Uau, acho que já está acabando o café da manhã, eu sempre sou a última Bom dia, gente! Bom dia! Estão bem animados para ir embora, apertar mais um pouco? É muito bom viajar, mas ir embora também é muito bom, né? Bom dia, seu Antônio, está animado para ir embora? Como que foi a viagem? Foi muito bem! Foi bom? Uma missão! Deixa eu gravar para vocês aqui o café da manhã, aproveitar que está vazio, os outros dias eu quase nem consegui mostrar para vocês, né? Eu vou num folhadinho, né? Salada de frutas, aqui tem o iogurte, muita salada, não, para mim não vai cebola crua logo cedo, né? Eu também pego umas azeitonas, gosto, umas ricotas, aqui tem uma mesa com mel, com frutas secas, lá é a mesa dos pães E aqui temos batata, coisas quentes daí, tipo um omelete, chakshuka, que é uma comida muito típica aqui, batata, macarrão, ovos cozidos, aqui a parte dos cereais, então vocês viram, né? Tem as coisas diferentes deles, mas também tem coisa bem tranquila que nós brasileiros comemos, o nosso café da manhã, aqui uns grãozinhos, então é bem tranquilo Já vamos começar o nosso dia de passeios, o grupo já vai entrar, estão guardando as malas ali embaixo E vamos fazer o nosso primeiro passeio, vocês viram que está chovendinho aqui, coisa boa, né? Difícil em maio, mas está chovendo E vamos passar pelo bairro de Mea Xerim, ele é um bairro ultra, ultra, ultra ortodoxo, não podemos passar caminhando, só de dentro do ônibus Tem que cuidar também, não pode ficar tirando foto, eles ficam bravos, não se pode entrar, qualquer pessoa entrar com o carro normal nesse bairro Quando é o Xabá, eles fecham, como eu mostrei para vocês dois vídeos atrás, eles fecham a rua e ninguém passa, porque no Xabá não pode dirigir Então eles mandam nessa região, se você entrar com o carro, às vezes sem querer se perdeu e entrou nesse bairro no dia do Xabá, eles podem apedrejar seu carro Então toma cuidado para entrar em lugar palestino, para não entrar em lugar sem autorização, não entrar em lugar de bairro ultra ortodoxo, porque você pode ter problemas Então para explicar para vocês, que eu vou passar o vídeo ali, vou filmar um pouquinho, se eu conseguir para vocês Nesse bairro, os que usam telefone, eles usam esse celular antigo, sabe, que não tem internet, tudo como antigamente A única coisa que eles ouvem em alguns é a rádio, que eles tem uma rádio própria deles, mas nada secular, notícia, nada Então quando é notícia, eles colocam assim nas paredes, em cartazes, é tudo diferente, é como se estivesse entrando num filme Assim, de outra época, todos usam a mesma roupa preta, as mulheres com aquelas roupas, vestido, peruca Então assim, é uma outra realidade E estamos passeando hoje pelo bairro ultra ortodoxo de Meachari É um bairro ultra ortodoxo aqui, a gente não pode caminhar aqui pelo bairro, né Mas de ônibus podemos passar Olha, tudo, os mais antigos, os mais religiosos, não tem telefone, rádio, nada Então todas as notícias deles vêm por esses anúncios aqui, que fica pendurado O terno preto tem camisa branca debaixo Olha, eles são muito jovens, com um monte de filhos, já Simboliza, simboliza, ok, nada é do jeito da Bíblia Simboliza a pura pureza E o terno preto é porque em Europa, há 250 anos, a moda de homens foi caminhar com terno e um chapéu E porque eles são muito tradicionais, eles seguem caminhar com a mesma roupa que eles usavam lá em Europa E olha que legal, estamos pegando chuva aqui hoje, é maio, é diferente pegar chuva Olha, estão com um saco no cabelo, no chapéu, para não olhar Olha essas menininhas, gente, a roupa dela Não usam celulares como smartphones, como nós temos Usam os celulares, se chama um celular estúpido, os celulares de Nokia, os antigos Mas temos esses fios que saem da roupa O celular está para ligar mesmo, essa é a internet Um judeu deve caminhar com esses quatro fios nas esquinas de sua camisa ou de sua roupa Eles vestem debaixo da camisa, tem um lenço Parece como... Como se chama os mexicanos que caminham... Salis Não, não, que... Um poncho Como poncho Parece como poncho Pode ser que vamos ver Isso porque todo tempo tem um fio que sai fora da roupa Eles estudam em suas escolas religiosas, a maioria deles dos cultos ortodoxos Não estudam inglês, matemática, história mundial, outras religiões Eles ficam muito fechados e o nome deles em hebraico é... Não estudam matemática Não estudam nada dessas coisas, só coisas religiosas E agora tem muitas manifestações em Israel contra esse negócio Por quê? Porque quando o Estado de Israel foi fundado em 1948, há 75 anos A população ultra-ortodoxa foi muito pequena E eles fizeram... Como fizeram um pacto com o primeiro ministro Maron Kessarkel Que fizeram um pacto com o primeiro ministro Que eles vão estudar a Bíblia e os textos religiosos como Talmud Tudo o tempo E essa é sua profissão E assim eles vão manter a religião judaica no mundo E aqui em Israel E eles vão também proteger o nosso povo aqui Porque eles rezam muito forte Mas... Desde então a população deles cresceu e cresceu Porque as famílias elas tem como... Quase 10 ou 12 filhos por cada família Moram em casas muito pequenas Porque são muito humildes Mas... E recebem muito... Recebem apoio do governo Porque aqui em Israel Quando começamos eram só 600 mil habitantes judeus E eram aqui como 1 milhão e 5 árabes musulmanes Que moravam aqui E o governo quis ter... Como mudar a demografia Então o governo apoiou famílias tendo filhos Cada família que tem outro filho Paga um pouco menos impostos E recebe também um pouco de dinheiro Não sei exatamente quanto Por cada mês Por cada filho Então eles como... Ganham dinheiro por ter mais filhos Não trabalham... Não trabalham... Geralmente o homem não trabalha Ele estuda na yeshiva Na escola... Tipo na escola religiosa E as mulheres se trabalham no fora Nos últimos anos Já eles começaram a se sair para trabalhar São muito inteligentes Porque o que eles estudam Estudam como 10 horas por dia Em um lugar com muito... Muito barulho E ficam muito... Muito... Concentrados Então... Eles são... E como o que estudam É... Muitas perguntas... Imaginativas E tem que lembrar todo o tempo As explicações E as ações Por cada coisa Muito inteligentes E eles podem... Estudar... O que eu estudei em 12 anos Eles podem fazer... Eu sou em 2 anos De verdade É o rabino de meu pai Por exemplo Ele... Entra a estudar textos judeus Só para descansar Começou a estudar árabe Estudar geografia mundial Só para descansar É... Estudam muito E eu apareceu... Apareceu essa coisa muito Mas... São... Agora são... 13% da população judaica E... Ainda não vão para servir no ejército O pacto entre o primeiro ministro com eles foi Que eles não vão servir no ejército E eles vão seguir fazer o que fizeram Hoje já não é aceitado Porque... Eles seguem crescendo Com mais e mais filhos E compram muitos bairros Porque tem muito poder É... 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 Porque como... Juntos eles conseguem... Lugares... Com... Desconto muito muito bom Então... Podem comprar... Apartamentos E compram bairros inteiros Em muitas cidades Em Tiberias Por exemplo Em Tiberias Não era uma população tão grande Como tem hoje E quando já moram num lugar Eles começam a demandar coisas Por exemplo Aqui nessa rua em sábado Não podemos viajar Eles fecham com portas Todo esse bairro Embora que é um bairro muito principal Agora usamos esse bairro Para ir a outro lugar Na cidade de Jerusalém Obrigada E... Quando... Se um cabo se passa aqui Eles se apedram O cabo E como já aconteceu Aconteceu aqui Muita pergunta É nessa rua mesma Ok? Então... É uma situação... É uma situação... É muito... Muito complicada Esses são os ultra São ultra-ortodoxos E os ortodoxos Os ultra-ortodoxos são 13% da população israelense Tem mais de 10% dos judeus religiosos nacionais E o resto são... São laicos Ok? É enorme É enorme Quantos andares? Não, não são andares São altos Tem dois andares O segundo andar é para as mulheres Para ficarem atrás dos homens Para não perturbar eles Ficar concentrados na oração Sempre tem ou uma cortina Que separa os homens e mulheres Geralmente as mulheres estão atrás Há uma única certeza Nossas vidas jamais serão as mesmas Daqui por diante Toda vez que lermos as Sagradas Escrituras Nós vamos nos lembrar de cada lugar Onde elas foram feitas, escritas E onde essas passagens bíblicas foram vivenciadas E nós tivemos a honra de ir caminhando por entre elas Também levar em nossos corações e lembranças Tudo isso que aqui vivemos Que na infinita bondade e misericórdia Agradecemos a ti Senhor da vida Por todos esses dias que nós aqui vivemos Muito obrigado Pelas orações que foram feitas Por tudo que aqui foi vivenciado E particularmente por todos aqueles e aquelas Por quem oramos nesses dias Que ficaram lá no Brasil Que na tua infinita bondade e misericórdia O Senhor abençoe a nós Ao nosso motorista Ao nosso guia Por esse último dia de viagem Que transcorra tudo em santa paz E que guie as mãos do piloto E segure com tuas mãos o avião Que vai nos levar de volta a casa Em nome do Pai Espírito Santo Amém Muitíssimo obrigado A cada um e todos Por juntos Termos feito essa abençoada e santa viagem Obrigada Estamos indo para Tel Aviv E olha Vamos na parada aqui Entre Jerusalém e Tel Aviv Tem um restaurante Uma lanchonete Que ela é toda dedicada ao Elvis O dono aqui Ele é muito fã Lá só toca a música do Elvis Aqui dentro Tem coisa pré-nacionalizada É muito legal E vamos parar aqui com o grupo Para almoçar Para almoçar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E o almoço de hoje bem diferente Paramos no caminho entre Jerusalém e Tel Aviv E viemos em um restaurante temático do Elvis Presley O cara que o dono simplesmente é fanático pelo Elvis E tudo Cada Não tem mais onde por nada do Elvis aqui Cada centímetro Vou mostrar um pouquinho do lugar para vocês Tem tudo do Elvis Uma coleção completa Uma coleção completa E também vendem algumas coisas aqui Por exemplo Se comprar um caputino Olha Tem camisetas também Se comprar um caputino Ganha um copo desses aqui Tem várias estátuas de Elvis Guitarra Tem alguns quadros assinados de verdade Relíquias Discos de vinil Original Então bem legal E a comida É estilo americano mesmo Hambúrguer Cacerro quente Claro que Coisas que não são De porco São cocher Olha Uma colher Ali sei lá se Elvis usou essa colher Mas a pessoa aqui realmente Olha Com assinatura A pessoa é bem fanática mesmo pelo Elvis E aqui o nosso grupo Nosso grupo aqui se preparando para almoçar O que achou padre desse lugar? Fantástico Legal Olha ele de árabe aqui em cima Até o teto tudo Então bem legal Não tem nada a ver com a viagem Mas é uma coisa também diferente Para o pessoal conhecer Já que estávamos a caminho Vale a pena E o almoço A pessoa vem para Israel para comer Batata Hambúrguer E tomar Coca-Cola Olha pessoal Tudo personalizado Olha que caixinha Legal Legal né Fer? O meu hambúrguer vem do jeito que eu gosto Queimado E batata frita Esse almoço custou 20 dólares Né? Não vou pensar que é 100 reais Porque senão eu não como né? Não pense que é 100 reais Não sou a verta 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 20 reais custou 20 né? 20 Ai gente Olha que eu ganhei do Jamal Vai levar até os açucar junto Hã? Coloca ai um açucar personalizado Olha que legal Uma caneca Jerusalém Olha como ficou a mesa Meu Eu falei A primeira coisa quando chegar em Guarulhos Eu vou comer hambúrguer Hambúrguer Agora não precisa Eu vou comer feijão Porque já comi um hambúrguer louco de bom aqui Olha até o caminho para o banheiro é temático Homens, mulheres Nashim Caseteche 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 Ele caminava com o seu caseteche Igual que aqui Não gostava de alguma coisa PAM! Destruiu Então no lado esquerdo Essas ruínas são da prefeitura na época otomana Só ruínas No lado direito Já passamos ruínas da Muralha No lado esquerdo É a Torre de Relógio Porque naqueles dias as pessoas não tinham relógio Vamos terminar nosso passeio aqui Então vamos ver essa torre de relógio Chegamos agora a Jope Essa cidadezinha aqui Vizinha, coladinha Com tela vive Linda Gente, aqui mudou muito o clima, né? Agora já lá em Jerusalém Frio Chovendinho E aqui já bem ensolarado Diferente E... Vamos passear um pouquinho aqui Estamos na frente da igreja de São Pedro Mas ela está fechada agora Acho que por causa do horário do almoço Deixa eu mostrar a vista para vocês aqui na frente Olha esse mar, gente Eu estava preocupado Falei, ah, se estiver nublado para Tel Aviv Não dá para ver bem Que coisa mais linda Quente, está calor aqui mesmo Agora estaria bom para ir para a praia O grupo está ouvindo ali a explicação do guia Nós já vamos descer ali na casa também do Simão Curtidor Vamos caminhar um pouco por aqui Antes da nossa ida para o aeroporto E tentam convencer os judeus E caminhar no caminho de Jesus É o caminho do judaísmo O judaísmo é um pouquinho diferente E eles não gostavam Para Pedro vir aqui Porque aqui houve uma garota Que foi muito doente O nome dela foi Thalita? Pode ser? Thalita E ele fala para eles sobre o segundo andar Porque é um lugar onde dormiam as pessoas Porque no primeiro andar Geralmente guardavam também na nossa noite Na casa de antes, ok? Então ali do outro lado tem Café, sorvete 10 dólares também Uma bola de sorvete Fontes, aqui vemos estátuas Ali na frente tem várias estátuas De Napoleão Bonaparte Porque ele passou por aqui também E aqui em Jope é bem característico Esses cafezinhos aqui Olha essas mesinhas Coisinhas bem fofas Ali do outro lado Mudou o nome daquela sorveteria Que a gente tomava sorvete Agora é Padre o nome Aí muito lugarzinho para tomar café Umas casinhas assim bonitinhas E agora vamos descer aqui Na casa de Simão, curtidor E também no local Que Jesus ressuscitou Dorcas A filha de Jairo Que é conhecido na Bíblia, né? Quando Jesus fala Thalita Cume Aqui mais um Ó Napoleão Quando ele veio loquear para cá Muito bonita aqui a arquitetura Linda, acho lindo aqui E essa cidade também é cheia de galerias de arte Museus Aqui tem uma galeria Ali em cima também tem de lana bem famosa Então aqui é um lugar pequeno Mas é um lugar bem agradável para vir passar um dia completo Um grupo agora ficou ali para trás também É... Estou tirando foto na fonte Aqui também é uma galeria Galeria de arte Aqui Aqui em frente de nevocei Está escrito em inglês House of Simon the Tanner Em portugais A casa de Simão Kurtidor Ele que processa coru Para que tem que processar coru Para fazer sangalias Para fazer txaketas Para fazer tefilin Para fazer muitas coisas Ok? I bolsas, etc. etc. E... No terraso da casa de ar Embora que agora Existe lá uma corpula Mas foi restaurado É a dois milanos No terraso da sua casa Dormiu São Pedro E tinha essa visão E entendeu essa mensagem divina, ok? Agora Hoje Essas casas Custam muito dinheiro Pessoas com muito dinheiro Compraram essas casas Renovaram Porque não é possível destruir essas casas Só para a restauração Eu algum dia ganhei uma cerveja Quando ajudei uma pessoa Eu caminhava com minha noiva E encontravam E alguém me pediu ajudar A carregar uma coisa E ganhamos uma cerveja E vi como aparecem as casas São muito altas São casas que Sempre me perguntam De que época são Então Originalmente Foram construídas Há 3 mil anos Mas foram restauradas Mil vezes Na época otomana Na época mameluque Na época... A maioria das casas São da época otomana Mas nos últimos 500 anos Mas agora Muitas casas foram renovadas Como essa casa E a casa que vem lá Porque viver aqui Ninguém vai construir mais alto Verdade que difícil É difícil encontrar aqui Estacionamento Mas é a primeira linha Enfrente que domar En Israel É muito difícil conseguir um lugar assim Então os que moram aqui Já não são artistas São artistas De fazer dinheiro Ok? Perguntas? Vamos deser Vamos para o Porto? Vamos agora para o Porto Por favor caminhar devagar Olha o lugar agora que nós vamos Bem-vindo ao Old Jaffa Padre melhor o senhor nem descer aqui Olha que lugar feio Lindo Olha que lugar mais lindo O Mediterrâneo Aqui o Porto E é um dos portos mais antigos do mundo Aqui Todos lembram da história de Jonas Que foi lançado Foi engolido por um grande peixe Então aqui tem até uma estátua da baleia Simbolizando o que aconteceu com Jonas aqui Lá atrás da cidade de Tel Aviv Aqui um quebra-ondas né E ali tem um grande também mercadão Hoje é domingo Primeiro dia da semana Aqui em Israel 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 E a outra está ali com até meia Mas tem pessoas ali usando biquíni Pode então O pessoal fala Tem que usar biquíni Pode usar como se sente melhor Mas lá no outro lado Lá no início tem praia só para mulheres Tem praia só para cachorro Tem várias praias separadas aqui Para a pessoa também se sentir mais à vontade E agora aqui bem na entradinha no início aqui de Jaffa De Job Tem o famoso relógio aqui na entrada Tem um canteiro ali florido Agora demos uns minutinhos para o grupo Quem quiser comprar alguma coisinha Beber alguma coisa Ir ao banheiro Porque daqui meia hora Vamos sair em direção ao aeroporto de Tel Aviv Vamos dar tchau Vamos ter que dar tchau Aqui para Israel Mas foram dias maravilhosos Pra variar eu na polícia né Aqui esperando a minha vez Que eles revistarem a mala Tudo Porque eu nunca passo direto né O grupo já está tudo no Dutiburi Já está tudo lá esperando o embarque E eles vão revistar tudo aqui Vão ver se tem coisa de droga De pólvora De qualquer coisa Então Sempre Eu fico aqui Eles colocam Uma coisa atrás do passaporte Para a polícia aqui né Para saber que você vai vir para cá Então aqui atrás do passaporte Eles colocam esses adesivos Eu já tenho vários né Então hoje Já me deram um lá na entrada Que eu ia ter que passar na segurança aqui E eu arranco mais cada vez Ó tem um, dois, três, quatro, cinco, seis Já em cima do outro Lá nos Estados Unidos ali também Eu sempre vou para a segurança né E agora esperando aqui a minha vez Eles vão revistar tudo Cada canto da mala Da bolsa Da carteira Tudo, tudo Às vezes até meus celulares Eles revisam Olham minhas mensagens É... Tudo Mudou Antes eram os carros né Já há muito tempo os carros Agora é uma piscina Com... Aquele comunado Sincronizado né Acabou de mudar Não consegui filmar Estava o zero Daí agora já... Ó tem uns descansando ali Que vão voltar Para a piscina Sempre tem uns... Bem legal sempre o relógio aqui E agora Me soltaram só agora gente Virou Seis e quarenta e um O nosso embarque começou Seis e trinta e cinco Eles liberam na hora Eles acham que... Não sei É um perigo Aqui para Israel E ficam com isso Nosso embarque é no E Para cá Nunca consigo mostrar aqui o aeroporto Para vocês né Porque... Sempre já saio na hora de ir embora Mas... Está bem cheinho agora Tem umas lojas muito boas A Duty Free aqui é bom Eles vendem geralmente Três... É... Perfumes importados Por cem dólares Pessoal vou atualizar vocês então O que aconteceu O grupo passou Estão duas pessoas do grupo e eu Eu com certeza sempre né Eu sou a primeira a passar pela polícia E eles já colocam um selo No meu passaporte Porque para eles é estranho Vim tantas vezes por ano aqui Então... Já é normal E aí... Eles ficam enrolando a gente Até a hora do embarque Então o embarque é seis e trinta e cinco Eles liberaram agora a gente seis e quarenta E já vim direto para a fila aqui do embarque Não dá nem tempo de ir na Duty Free Tomar um café Nada Porque eles soltam Não sei se eles acham que é uma ameaça Alguma coisa né Bom... Mas o grupo está ali na fila Já vi eles ali atrás E vamos embarcar Eu fico por último para dar uma olhada Para ter certeza que ninguém fugiu Que ninguém saiu E aí vamos pegar o nosso voo Agora vamos ter uma escala em Dubai E em Dubai temos o último voo do dia Vamos chegar meia-noite E o voo primeiro para o Brasil É às nove da manhã E aí a companhia aérea nos dá Direita ao hotel também Transfer para ir para o hotel Se quiser descansar nessas nove horas de voo Nove horas de voo não Nove horas de espera né Eles nos dão o hotel se quiser descansar Então aqui o aeroporto de Tel Aviv Quase sete da noite Agora como já está verão Ainda está bem clarinha A companhia aérea ali com... É... Da Eilau Com a bandeira Vamos voar com o avião da Emirates Mas não é o... É o A380 Que é aquele grandão Depois lá em Dubai Vamos pegar um A380 Para o Brasil Gostou da viagem Eliane? Gostei, adorei Recomenda? Apesar de cansar Com certeza Cansa ou não cansa? Cansa um pouco Mas vale a pena Vale a pena Nota 10 Nem cansa né Dona Graça? E a dona da agência é um amor É calma, paciente Resolve todas as questões E notas 10 para ela Linda, obrigada Tudo eu devolvo Quantas vezes irei Quantas vezes ela irá estar bem à frente Ai, amém Obrigada pelo carinho Gostou? Gostou? Gostei, adorei É uma agência que você pode confiar Porque nós pagamos tudo E depois de dois anos E realizou a viagem Então é uma agência que você pode confiar totalmente Ai, que lindo Muito bom, tudo bom Almoço bom Comida boa Hotel ótimo Tudo maravilhoso Obrigada querida Deus abençoe Valeu a pena Valeu a pena Mas vai embora Mas vai embora Mas vai embora Castâmbara Não posso filmar muito aqui Mas estamos na hora do embarque Aqui com o grupo Todos uniformizados com a camiseta Isso é bom para identificar quem é o grupo aqui Aqui embarcando o pessoal Umas brigas por causa de mal Umas brigas por causa de poltrona Mas está dando tudo certo Decolando agora Consentimento de missão cumprida Tudo bem O grupo está aqui todo no avião Ninguém ficou doente Ninguém Graças a Deus foi uma viagem que deu tudo certo com todos E agora estamos indo para Dubai Vamos fazer uma escala em Dubai E em Dubai pegar o nosso voo para o Brasil O voo está cheio aqui lotado E graças a Deus deu tudo certo Me despeço agora de Tel Aviv Daqui 3 semanas estarei de volta Vocês não tem ideia como eu amo esse lugar Esse país Eu vou Mas o meu coraçãozinho fica aqui Logo já volto Pessoal já é de manhã aqui Passamos a noite em Scala Aqui em Dubai E agora já vamos ir para o nosso ponto de embarque E serão 14 horas e meia até o Brasil Vamos chegar no Brasil 5 horas da tarde E aí às 10 da noite eu vou para o Paraná Todo mundo vai indo embora para suas casas Tem pessoas de vários estados aqui Então na ida a gente está muito animado assim Então vai que passa rápido né A volta aqui é mais lenta Mas graças a Deus Ir embora com tudo certo Todo mundo bem Com mais uma viagem finalizada com sucesso As salas VIPs aqui lotadíssimas Conseguimos aqui em uma Peguei algumas coisinhas para comer Porque aqui a comida é janta mesmo Arroz com cominho Carne Ui já não aguento mais Aí Bebida Consegui um cantinho aqui mais reservadinho Para poder dormir um pouquinho Esperar Tem bastante gente do grupo aqui nessa sala Tem em outras salas do grupo Tem pessoas aqui fora A comida é inclusa gente Eu jantei Agora já amanheceu o dia E eles estão servindo o café da manhã aqui ó Estamos pertinho do local do embarque Faltam duas horas para o embarque E agora eu vou comer alguma coisa antes de ir para lá Mas já é inclusa tá Tem um buffet aqui Olha que legal passando em cima das ilhas artificiais aqui no meu bairro E aqui tem as ilhas que são em forma do Mapa Mundi E aqui em cima que estamos passando Aqui em cima dessas ilhas Recolou o voo faz uma hora Deixa eu mostrar para vocês A comida é um pão Com geleia Não sei o que é isso mas está delicioso Parece chia com coco É... De chocolate Isso aqui é batata com morango e tomate Nada que nada a ver a combinação Isso aqui é uma coisa agridoce Quatorze horas e cinquenta minutos de voo Faltam apenas dez minutos para pousarmos aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos O voo atrasou uma hora Nós sempre chegamos às cinco da tarde Mas dessa vez nós vamos chegar às seis Ele saiu atrasado mas não tirou atraso no céu A gente vai realmente chegar atrasados em Guarulhos Então tem que cuidar sempre para a passagem também Chegamos estamos esperando as malas descerem O bom é que dessa vez eu coloquei a Park A AirTag aquela que eu comprei em Dubai na mala E eu sei que ela chegou Porque a outra vez eu fiquei esperando uma hora aqui Tinha ficado em Dubai minha mala Então dessa vez chegou Mas sabe o jeito que caem as malas aqui da esteira Arrebenta tudo quando cai Vamos ver se chega inteira minha mala Agora todo mundo velando aqui esperando as malas Coitada de mim Coitada que golpe ó Quando cai com a rodinha estoura a roda Arrebentou Essa vai arrebentar as rodas agora Vai cair com tudo a roda Agora a hora de preencher as reclamações para as bagagens A minha mala foi quebrada Aí é só vir aqui do ladinho das esteiras Onde tem a coisinha da bagagem O guichê da bagagem Então várias pessoas aqui do grupo Já chegaram sem roda Quebrada Tudo Aqui ó Essa aqui olha que dó Como chegou Tinha roda completa Mala nova Primeira viagem Então eu recomendo sempre usar essas malas de pano aqui Para viajar Essas dura ali Arrebenta já na primeira viagem A minha até que aguentou umas 10 viagens Hora de dar tchau Tchau minha filha muito obrigada Obrigada por ter Padre Deus te abençoe viu Padre eu preciso sentar os nossos negócios Padre hoje eu quero esse carona Deus te abençoe Amém Eu sei que você tem Não eu vou Fica tão bom Obrigada por tudo Vamos com certeza Pois a gente conversa Sei que tá todo mundo cansado Ai vamos lá Pois Muito obrigada Na próxima fale menos Tchau 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 Padre se despeça do pessoal Ah meu povo Muito obrigado Um excelente retorno A cada um e todos Finalizamos nosso vlog E foi tudo ótimo Maravilhoso Graças a Deus Agora eu vou poder ver Convidamos todos que queiram viajar para a Terra Santa E estar conosco na próxima viagem Tchau tchau Tchau